Música Oi gente, aqui é a Lorena Oi amigos, tudo bem com vocês? Aqui é a Rafaela Nós fomos convidados pelo Abramos Para cantar duas músicas para vocês De nossa preferência E bom, não tem como refusar um convite Desses, né? Abramos, maravilhosa Tem um carinho mesmo com a Lorena e a Rafaela Obrigada, viu? E já da primeira mão que a gente vai cantar Para cantar para vocês, chama-se Anto do Adeus De minha composição, Rafaela Sim, esperamos que vocês gostam Isso, está no nosso quinto cedete Três, claro Música Curioso Você me branco e na lê faz de tanto tempo Tão bondoso Parece que não lembro de que nada aconteceu Do tempo que perdeu Só depois que eu cansei Viu que o amor que eu te dei Não encontra na lua por qualquer alguém Não precisa se desculpar Tá tudo bem Mas preciso te confessar Antes do adeus Te amo Eu não vi você Não vi você E por mais que eu tente Não saia de mim Esse amor Só depois que eu cansei E o amor que eu te dei Não me encontra na lua por qualquer alguém Não precisa se desculpar Não precisa se desculpar Não precisa se desculpar E o amor que eu tenho A sua sorte é que eu A sua sorte é que eu Eu te amo Te amo Te amo Te amo O amor 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 Vivo juntando os pedaços Que ainda restam no meu coração Depois que caí em seus braços Eu me perdi nesta paixão É um caminho sem rumo e sem volta Um labirinto e eu não acho a porta Quando me quer vem me construir Fala de amor pra me seduzir Depois me usa, usa Deixa comigo a tristeza Leva meu desejo Deixa comigo um adeus Sem nenhum beijo Me deixa aqui não só Juntando os pedaços de mim Me deixa aqui não só Juntando os pedaços de mim Divo juntando os pedaços E ainda restam no meu coração Depois que caí em seus braços Eu me perdi nesta paixão É um caminho sem rumo e sem volta Um labirinto e eu não acho a porta Quando me quer vem me construir Fala de amor pra me seduzir Depois me usa, usa Deixa comigo a tristeza Leva meu desejo Deixa comigo um adeus Sem nenhum beijo Me deixa aqui não só Juntando os pedaços de mim Me deixa aqui não só Juntando os pedaços de mim É isso aí, gente Muito obrigada Tanto carinho Espero que vocês tenham gostado Das duas músicas Obrigada mais uma vez Toda a galera da Abramos Fez esse convite por aí A gente tá aqui cantando pra vocês Obrigada mais uma vez Todo o pessoal que tá assistindo Não esqueçam de deixar o seu like De comentar e compartilhar Com seus amigos assistirem também Aquele abraço Fiquem com Deus